Música O Amazonas em rede social Está em mais uma aventura no meio da floresta amazônica E vamos conhecer agora o Hotel Tariri Venha comigo Após o maravilhoso passeio de canoa pelas águas do Rio Negro Chegamos ao Hotel Tariri E vamos ver onde estava a Nessa O Amazonas em rede social está em mais uma aventura Estamos no meio da floresta amazônica Você está convidado Venha comigo Estamos em uma grande aventura junto com o pessoal do hotel Os visitantes Estamos em uma longa caminhada A realidade do que é estar no meio da natureza Agora estamos entrando em uma mata fechada Totalmente virgem Sinta-se a emoção junto comigo Do que é estar junto com a natureza Uma parada para apreciar as belezas da natureza Ana Fabiola A sensação de estar aqui no meio da mata Nos proporciona uma grande natureza Como é que você se sente? É isso mesmo Eu acho paz É uma paz enorme Sol, o verde, esse contato É revigorante É revigorante Bom seria todos os dias Se cada um pudesse fazer uma caminhada dentro da mata Para tomar uma carga de energia É verdade gente É muito maravilhoso Vocês não tem noção do que é estar aqui na Mata Virgem Não tem noção do que é estar aqui na Mata Virgem Muito bem Vamos passar pelo paráquia Vamos passar pelo paráquia Mostra de frutas que estão em cima Que caem os tapus com os armadilhos Mata Virgem Mata Virgem Mata Virgem Mata Virgem Vemml Para não ver Mata Virgem Sabia Mata Virgem Olhar Mata Virgem É uma goma natural, plástica. A noção do que é estar aqui perto da natureza, desfrutando de tudo isso. A goma de masticar. Muito emocionante. Mas é como uso medicinal também usado. Medicinal e também como goma. É parecido agora com a seringueira. Seringueira e outra água, que é caucho. Não é caucho. E aqui é goma. Estamos num momento de tensão, porque o ruído aqui, a gente não sabe o que é. Pode ser uma cobra, pode ser uma onça, não sei, gente. Mas a emoção aqui é muito grande. Graças a Deus o susto passou. Só era somente uma cutia. Vem comigo. Vamos continuar. É muita emoção, gente. aqui no meio da mata junto com os visitantes do hotel Tariri. E você também está participando junto conosco dessa grande aventura. Acabamos de encontrar uma escada de jabuti. Gente, olha só. Que incrível essa escada de jabuti, gente. Vocês não tem noção do que é estar aqui. Nem eu mesma conhecia tanta beleza da nossa natureza, a Amazônia. Aqui os coquinhos a gente come. Eu abri o coquinho. Acabamos de encontrar coquinha de Inajá. Aqui no meio da floresta. Nesse momento nosso guia turístico está quebrando um coquinho de Inajá para a gente desfrutar um pouco mais. Alguém come comigo. Nesse momento eu vou provar uma larva que fica dentro do coquinho. Quem vai comer esse? Vamos, Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Vai, é um corajoso para comer comigo. Você usa as coisas exóticas. Comer uma larvinha. Que nasce dentro do coquinho. Até de pegada não. Gente. Um, dois, três. Não o pense. Mastica, mastica. Gente, você... Temos água. Viu, Rodrigo? Vai. Leite de coco. É, gente. Eu comi. Gostoso? Tem um pouquinho de gosto de leite de coco, né? Mas... É, tem um gostinho, né, de leite. Parece leite de coco. Alguma coisa assim. É, gente. É. Foi difícil, mas eu comi. É bom. Esse é o coquinho de Inajá. Que vem com essa larva dentro. Que eu acabei de comer, gente. É, né, gente. Ope, te... Viste para a tra templinha, mamãe. Ela se amaste. Té que masticar. Té que masticar. Ope, opa... Ope, a m afterninha. Opa, opa... Opa! Ope! ele me saiu, ele cresce, cresce aqui dentro, nasce dentro, nasce dentro e depois sai, não fica aqui, porque aqui só é leite, só o sabor do leite de coco. É verdade, tem sabor, tem gosto de leite de coco. E depois usamos como um apito, para chamar os animais, ela agora quer tudo, depois de eu ter comido, agora eu vou usar como apito, é, eu não tenho muita prática como ele tem. Olha, de repente está perdido na mata, já usa para fazer o sinal. Está perdido, já usa para fazer o sinal. E esse pó serve para... Remédio. Remédio. Medicinal, né? Inalação, dor de cabeça. Tem um cheiro bem forte. Dor de cabeça e também como repelente. Ah, é? Olha que legal, também serve como repelente. Repelente. Perfume. 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 Perfume, incenso da floresta. Quando passa perto da árvore, a gente sente o cheiro. Sente a essência, né? A essência, pois chama incenso da floresta. A recina, os índios usam ele aqui para fazer tochas, iluminar a aldeia, a maluca grande, a casa. Os índios não têm vela, né? Então fazem as tochas. Estamos aqui e encontramos a árvore, o olho de Inajá. Que é aquela larva que eu comi ainda há pouco. Ele aqui é o olho que nós chamávamos. A pessoa chama regional, né? Olho da Palmeira. Que o nome é da nova folha.